Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar todos os meus bronzers, tudo que eu uso assim pra fazer contorno no meu rosto. Assim, eu separei os que eu mais gosto mesmo. Eu até tenho alguns outros, além desses que eu vou mostrar, mas eu separei os que eu realmente gosto e indico. E vamos começar! O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é de uma marca nacional. Foi um bronzer super, super, super favorito de 2015 pra mim. Que foi o bronzer, esse aqui do Duo 01 da Vult. Esse daqui é aquele Soleil, né? Ele tem mais outras duas tonalidades e ele só não é mais perfeito porque ele não é completamente opaco. Ele tem umas partículas de brilho, mas que eu particularmente sinto que quando eu esfumo essas partículas de brilho, gente, praticamente some todas. Ficam algumas assim, então ele é um bronzer assim que talvez seja mais pra noite, dependendo, mas eu uso de dia. Ó, ele é bem terroso a tonalidade e ele tem umas leves partículas de brilho, eu não sei se tá dando pra vocês enxergarem, mas assim, eu não acho que é tanto brilho. Dependendo do seu gosto, você talvez ache que ele tenha muito brilho, então talvez seja bom um que seja totalmente opaco. Mas eu acho que essa tonalidade aqui, das três tonalidades que tem desse bronzer, eu acho que ele é o mais universal. Eu gosto muito dessa tonalidade pra fazer contorno, eu acho que fica bonito. Ele é mais quente, ele tem um fundo quente, então pra quem gosta daqueles mais acinzentados, talvez não goste, não curta esse. O que eu adoro nele é porque ele esfuma muito bem, você pega um pincel gordinho que você gostar. O pincel que eu sempre mostro aqui no canal, que eu mais gosto de usar, é esse aqui, o número 10 da Vult. Ele é aquele tipo de pincel tradicional de pó, mas ele é um pouquinho mais achatado, então eu gosto bastante. Pro meu formato de rosto é esse tipo de pincel, eu acho ele maravilhoso. Eu encaixo o pincel aqui, ó, e venho esfumando sempre com movimentos circulares, gente. O movimento só de vai e vem, ele sempre adiciona muito produto e não esfuma tanto aquele produto. Então o melhor movimento é movimentos circulares, assim ó, vai esfumando bem o produto. O preço é super acessível, eu comprei ele por uns R$19, dependendo de onde você morar, você encontra mais barato ou um pouquinho mais caro que isso. Agora vamos para o próximo, que ele tá um pouquinho esquecido, mas ele já foi favoritíssimo meu. Que é esse aqui, ó, o Bronzer Sunny da NYC, que é uma marca americana. Já tá até aparecendo o fundinho dele, mas como dá pra vocês perceberem na tonalidade, gente, ele é mais clara. Ela não é tão escura, então eu uso muito ele pra o dia a dia, assim, quando eu não quero pesar demais no contorno, quero uma coisa super levinha mesmo. É, eu uso às vezes ele, quem é bem branquinho, assim, quando eu vou maquiar alguma pessoa que é bem branquinha, eu uso ele. Porque ele não deixa a pele super marcada. E esse aqui tem a vantagem de ser completamente opaco, o que é maravilhoso. Esse aqui eu comprei quando eu viajei pros Estados Unidos, eu comprei em farmácia. A NYC vende em farmácias, Target, Walmart. Eu não lembro o preço exato dele, mas eu lembro que ele foi mais ou menos uns R$8, mais ou menos isso. Eu lembro que tinham várias outras tonalidades desse também, mas eu peguei esse, assim, porque eu falei, Ah, eu acho que vai dar certo e eu gostei bastante. Mas ele é uma cor mais clara, como eu falei pra vocês, ó. Então, eu não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, mas é uma tonalidade mais clara. Então eu aconselho muito esse tipo de tonalidade pra quem é bem branquinha. Não precisa ser esse exato produto, gente, mas essa tonalidade de cor. Outros tipos de pincéis muito bons pra fazer contorno também são esses chanfrados, assim, ó. Que são aqueles pincéis pra blush, né? Mas eu acho esses tipos de pincéis muito bons também pra contorno. Eu ainda prefiro aquele outro que eu mostrei. Esse pretinho é da Vult, vou deixar o código pra vocês verem. E esse aqui é da Macrylan. Super macio os dois, gente, são maravilhosos. O da Vult é mais gordinho do que o da Macrylan, dá pra ver, né? Outro muito, muito favorito que eu... Gente, eu gosto muito desse bronzer, demais. É o bronzer desse kit da Elf Cosmetics. Ui! Quase que cai e quebra e se espatifou. Ai, meu Deus. Esse bronzer aqui, ó, já tá até aparecendo o fundinho. Gente, esse bronzer, ele é maravilhoso. Eu já maquei bastante gente e usei essa tonalidade aqui, desse kit. E deu muito certo pra muitas, muitas tonalidades de pele. Assim, até pra quem já é mais um pouco morena. Já pra quem é negra, essa tonalidade aqui, ela não serviria muito. Porque aí não ia aparecer, não ia se destacar tanto. Teria que ser um tom um pouco mais intenso do que esse aqui. Ele é bem mais escuro. Ele esfuma muito, muito bem. E fica muito bonito, assim. Quando você olha de lado, fica um condorno bonito. A cor é bonita, é mais intensa. Ele tem um fundo, assim, um pouco mais quente, mas não é super quente. Ele é um marrom bem intenso, sabe? Adoro, adoro. A próxima vez que eu viajar, eu vou tentar fazer estoque desse negócio. Porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. Esse duo da Elf tem a versão que é com brilho, que é essa. Mas eu não vejo tanto brilho nele, gente. Ele tem umas leves partículas de brilho, mas não é tanto. Mas ele tem a versão que é toda opaca. Eu acho que não é muito difícil de encontrar na internet pra vender e entregar aqui no Brasil. Tipo, no Mercado Livre vocês encontram. Em algumas lojinhas eu já vi vendendo. Eu nunca comprei online. Mas se você jogar no Google, não vai ser difícil de você achar esse produtinho. Outro que eu me apaixonei, que eu achei maravilhoso. Ele não é um bronzer, ele é um pó compacto. Então ele é opaco completamente. Que é esse pó compacto aqui da Marchete. A Marchete e a Toque de Natureza é como se fosse em uma empresa só, né? Então é Marchete e Toque de Natureza. Esse daqui é o pó compacto na cor 04. Ele é um pouco mais intenso. A cor ela é mais escura, assim, né? Eu comprei esse aqui numa cosmética. E eu lembro que ele tava na promoção. Ele foi 10 reais. Ele foi muito baratinho. Eu nem dava nada por ele, assim. Mas quando eu testei, eu cheguei em casa e testei, eu me apaixonei. Ele esfuma muito bem. Ele deixa uma cor muito bonita. Ele deixa um contorno muito bonito. E eu uso demais. É um dos que eu mais uso. É esse aqui da Marchete. Antes do próximo que eu vou mostrar pra vocês, porque tem sido muito favorito. Mas esse daqui vale muito a pena. Eu acho que a tonalidade seguinte desse aqui fica legal pra quem é negra. Depois, gente, mais pra frente eu vou fazer um vídeo pra pele negra. Então eu quero também focar nessa parte de contorno e tal. Mas voltando ao assunto aqui. Esse daqui é uma ótima opção. Maravilhoso. Não tenho o que falar. É muito bom e muito baratinho. E agora eu vou mostrar um que foi super recente. Que eu ganhei no meu aniversário. E desde então eu tenho usado demais. Que é o Quarteto Bronze Divino, da Eudora. Gente, é lindo isso aqui. Sério, é lindo. Ele é gigantesco. Ele tem quatro tonalidades. Tem um iluminador. Tem três tonalidades pra você fazer contorno. Esse mais escuro é o que eu mais tô usando. E eu acho que pra quem é morena também dá muito certo. Ele é mais terroso. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho as quatro tonalidades. Essa é a tonalidade mais escura. Esse é o médio. Esse é o mais clarinho. E essa última tonalidade é o iluminador. Ele é mais dourado. Mais amareladinho. Ele não é daqueles produtos super barateques. Mas, gente, a embalagem é maravilhosa. O tamanho do produto é gigantesco. O preço dele é R$72. É caro. Mas é um produto muito bom. Eu tô amando. Ele esfuma muito bem. Essa vantagem de já ser, tipo, quatro em um. Eu acho muito legal isso, assim. De um produto ser mais de uma função já nele, né? Você pode comprar pelo site da Eudora. O frete é grátis. Ou você compra com remendedoras. Ou na The Beauty Box. No site da The Beauty Box você também encontra. Enfim, eu acho que vale a pena sim. Claro que se você não gostar dessas tonalidades, não vai valer a pena pra você, né? Talvez você ache que jogou dinheiro fora. Então, né? Tem que pensar aí. Mas, no geral, eu achei que é um produto que vale muito a pena pra você fazer contorno e iluminação. E tem até uma tonalidade que serve ao de blush ou com um pó compacto. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mais um que eu ganhei de presente de uma seguidora, que foi a Tati, que me mandou na época do Natal. E eu amei. É esse bronzer da Elf. Ele é opaco. E eu adorei, gente. Eu achei que ele esfuma muito bem. Deixa uma cor muito bonita no rosto. Aquele outro, esse aqui da Elf, eu amo. Mas esse aqui, a cor é bem mais escura do que esse aqui, por exemplo. Não sei se vai dar pra perceber direitinho. Mas esse aqui do Duo, ele é bem mais escuro do que esse aqui. Então, esse aqui, talvez, pra quem é mais branquinha, vai ficar ótimo. Esse aqui, como eu falei, dá pra muitas, muitas tonalidades de pele. Outra coisa. Assim como eu mostrei esse pó compacto da Marchette, ele não é um bronzer. Ele é um pó compacto. Mas que serviu muito bem pra fazer o contorno. Você pode fazer isso. Você pode comprar um pó compacto que seja uma tonalidade bem mais escura que a sua pele. Eu acho que o número 6 da Vult, se não me engano, agora eu tô na dúvida se é o 5 ou o 6. Muita gente usa pra fazer contorno, porque ele é bem mais intenso e ele esfuma muito bem. Então, fica essa dica. E por último, eu vou mostrar um que ele é, assim, o mais caro que eu tenho. Que é daquele trio, aquela paletinha Naked Flush da Urban Decay. Que é esse bronzer aqui. Só que eu uso ele pra quem é mais branquinho. Eu uso ele mais pra maquiar mesmo outras pessoas. E ele é uma tonalidade mais clara, ó. Como dá pra vocês verem. O legal desse trio é porque já vem bronzer, iluminador e blush. Ó, ele é mais claro, tá vendo? Então, ele fica ótimo pra quem é mais clarinha. Ele fica até bom pra mim, mas eu ainda prefiro as tonalidades um pouquinho mais escuras. A vantagem dele é porque ele é opaco, ele não tem brilho nenhum. A qualidade dele é excelente. Ele esfuma muito bem. Já tem muito tempo que eu tenho esse trio. Tem muito tempo. E eu sei que depois a Urban Decay fez novas cores desse trio. Então, tem pra quem é mais morena, tem pra quem é mais branquinha. Tem o tradicional, que é esse, né? São três ou quatro tonalidades, eu tô na dúvida. Mas vende na Sephora Brasil. Dá pra dar uma olhada lá no site. Bom, terminei. Esses foram os meus bronzers favoritos pra fazer contorno. Eu espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui nos comentários qual é o seu produto favorito pra fazer contorno. Qual o seu bronzer favorito. Quero muito saber. Não esquece de dar like se você gostou do vídeo. E de se inscrever aqui no canal pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! Olha aqui, tá tudo pronto. Aqui tem as coisas de pele. Muita coisa eu indico, assim, né, gente? Pras pessoas e tal. Por isso que eu trago a maioria das minhas coisas.